Saudações, concurseiras, pessoal. Bem-vindos a mais um evento aqui no Qualis, comigo o professor Gustavo Muzes. E nesse evento de hoje nós vamos resolver várias questões da SESP de direito constitucional e especificamente sobre direitos e garantias fundamentais, que não tem jeito, é assunto que cai em tudo que é prova. Direito constitucional cai em tudo que é concurso e dentro de direito constitucional sempre cai direitos e garantias fundamentais, que são aquelas exposições da Constituição que vão ali do artigo 5º até o seu artigo 17. Às vezes ela não acha que direitos fundamentais é só artigo 5º. Não, na verdade o título direitos e garantias fundamentais, ele se divide depois ali em vários capítulos, mas ele vai abranger o artigo 5º até o artigo 17. Direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º. Direitos sociais, do artigo 6º até o artigo 11. Direitos de nacionalidade, artigos 12 e 13. Direitos políticos, artigos 14 a 16. E direitos relativos aos partidos políticos, organização dos partidos políticos, artigo 17. E eu trouxe aqui várias questões da CESP aí, aquelas questões clássicas da CESP, de certo ou errado, para você testar e aprimorar o seu conhecimento. Você já sabe, baixe também o nosso material. Aliás, é interessante que você sempre baixe o material antes da aula, especialmente aulas de exercício, para que você tente resolver as questões antes. Se você gostou, não deixe depois de deixar o nosso like. Aliás, já deixa agora o seu like aí para não esquecer, tá certo? E se inscreva no nosso canal se você não estiver inscrito. Ah, e lembrando que no dia 15 de setembro iniciaremos o nosso curso pelo Zoom aqui no Qualis. É! Serão as nossas aulas ao vivo que retornarão agora pelo Zoom. Então você vai poder assistir a aula no horário determinado, vai poder interagir com o professor, tirar dúvidas ali na hora, ao vivo, vai poder interagir também com os colegas como se fosse uma aula presencial de fato, né? E com a vantagem de você não ter que se deslocar, você vai poder assistir aí da comodidade aí da sua casa, o custo também ele vai se reduzir, porque como a escola não tem custo aí com aluguel, nós também repassamos aí essa baixa no custo aí também para vocês. Então vai estar um curso bem bacana. Nós teremos auditoria, administração financeira orçamentária, direito empresarial e matemática financeira e estatística. Matérias importantíssimas para quem está estudando para a área fiscal e para a área de controle. Lembrando que vocês estão sabendo, né? Que a Receita Federal pediu a realização de um grande concurso. Ela pediu para preencher mais de 3.300 vagas entre cargos de nível médio e superior. Além disso, temos também o concurso do TCU aí, que está para sair ainda esse ano, é possível que ele saia. E essas matérias vão cair, podem cair nos dois concursos aí. Então vai ser muito bom ter vocês conosco. Ah, e quem se inscrever até o dia 14 de agosto vai receber 10% de desconto. Então corre lá no site da Qualis e faça a sua matrícula, ok? Vamos então agora a matéria. Deixa eu puxar aqui, para nós vermos aqui o slide, está aqui. Vamos então resolver as questões que eu trouxe aqui para vocês. Vamos começando aí a primeira questão. Diz o seguinte, está lá. A respeito das limitações constitucionais ao poder de tributar e da tutela constitucional das liberdades, julgue o item a seguir. É cabível o mandado de injunção, sempre que a ausência de regulamentação de norma constitucional ou legal tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania? E aí o que você acha? Está certo ou está errado esse item? Se caísse na sua prova. O que você responderia? Você acertou se você disse que o item está errado. Professor, eu tenho certeza que está certo. Eu já estudei a constituição, eu sei que o mandado de injunção serve para isso. Veja, o item está quase certo, mas tem uma palavrinha aí que o torna errado. Qual que é a palavra que torna errado? É a palavra das prerrogativas, é a expressão ou legal. Por quê? Porque o mandado de injunção, ele só serve para corrigir, para suprir a ausência de regulamentação de norma constitucional, não a ausência de norma legal, tá? E onde está isso, professor? Isso está lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição, que diz o seguinte, ó. Conceder-se a mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, a soberania e a cidadania. E aí só vai ser usado se houver ausência de norma constitucional, que de alguma forma impeça o cidadão de usufruir desses direitos ou dessas prerrogativas, tá? Então, por exemplo, o direito à greve do servidor público é garantido na Constituição, está lá no artigo 37. Mas a Constituição diz que ele deve ser exercido nos termos de lei específica. Ou seja, a Constituição requer que seja ditada uma lei que, regularmente, como servidor, vai poder exercer o direito de greve. E até hoje essa lei não existe. Então, o que os sindicatos fizeram? Entraram com o mandado de injunção, dizendo que havia um direito previsto na Constituição, mas que não podia ser exercido por ausência de norma regulamentadora. E aí o STF resolveu a questão temporariamente, enquanto não for aprovada esta lei, tá? Então, veja que é uma questão, como a CESP gosta, né? Ela traz ali a questão que parece que está certa e altera alguma coisinha que, se você não prestar atenção, você acaba errando a questão na hora da prova. Próxima questão, tá lá, ó. Lembrando que a CESP é hoje a banca que mais organiza concursos grandes no Brasil, hein? Se pegar grandes concursos aí, você vai ver que quem está realizando a maior parte deles é a CESP. Então, vale a pena estudar por ela. Tá lá, ó. A próxima questão diz o seguinte. A imparcialidade do poder judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal são garantidas pelo princípio do juiz natural, que é assegurada a todo e qualquer indivíduo, brasileiro e estrangeiro, abrangendo, inclusive, pessoas jurídicas. O que você acha? Tá certo ou tá errado esse item? Você acertou, se você falou que ele está certo, tá? De fato, a Constituição, né, ela prevê que ninguém será julgado ou sentenciado, se não pela autoridade competente, que é o chamado princípio do juiz natural. E o STF entende que essa regra, essa garantia, ela se aplica não só às pessoas físicas, mas também às pessoas jurídicas e não só ao cidadão brasileiro, mas todo aquele que estiver sob a jurisdição do Estado brasileiro, ainda que estrangeiro não residente no Brasil. Então, o item está certo. Próxima questão. Segundo jurisprudência do STF, a prova da anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data. Se você entendeu o que a banca está perguntando aí, o que você acha? Tá certo ou tá errado nesse item? Você acertou se você falou que o item está certo, tá? Vamos entender o que que é isso aí, veja. O habeas data, ele é um remédio constitucional previsto no artigo quinto da Constituição, utilizado no caso em que você quer obter acesso ou retificar uma informação sua que conste de um banco de dados governamental ou de acesso público. Então, por exemplo, você quer saber se existe algum apontamento criminal contra você lá na Secretaria de Segurança Pública. Aí você faz o pedido administrativo e eles não lhe dão essa informação. Você pode entrar com habeas data. Ou então, o Serasa está dizendo que seu nome está sujo, que você pagou, está tudo em dia, não está devendo nada. E aí você tenta corrigir isso administrativamente, lá junto à empresa e não resolve. Aí você pode entrar com habeas data. Por quê? Porque o Serasa é um banco de dados de caráter público. Várias pessoas têm acesso àquela informação, tá? Mas não é isso que a questão está falando. Em outras palavras, ela está perguntando o seguinte. Segundo a jurisprudência do STF, para que você possa entrar com habeas data, para que você tenha interesse de agir, quer dizer, né? Para que se considere que você tenha ali algum interesse no habeas data, é importante que se mostre, como está lá, se mostre a prova do anterior indeferimento do pedido de informação ou da omissão em atendê-lo. Tá certo, tá? Isso inclusive está na lei do habeas data. A lei do habeas data determina que para entrar com essa ação, você tem que demonstrar que você pediu administrativamente e aquilo não lhe foi deferido. Ou então que a administração pública passou o tempo sem que ela te respondesse. O juiz vai exigir essa prova de não atendimento na seara administrativa. Então tá certo, tá correto, porque o STF, ele embasa esse entendimento, tá? Próxima questão. Antônio é dono de uma pequena propriedade rural, assim definida em lei, no município de Manaus. E nela trabalha com sua família. Nessa situação, o referido imóvel não poderá ser objeto de penhora para pagamento de empréstimo bancário feito por Antônio no Banco da Amazônia, com o propósito de nele desempenhar determinada atividade produtiva. O que você acha? Tá certo ou tá errado esse item aí? Se ele caísse na sua prova, o que você assinalaria? Você acertou, se você disse que ele está certo. A resposta para isso está no artigo 5º do seu inciso 26, que diz o seguinte, ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes em sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então tá dizendo o seguinte, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, ela não pode ser penhorada pelo banco para pagamento de débitos referentes a crédito, que o pequeno produtor rural pegou para investir em atividade produtiva. Isso é para evitar que o pequeno produtor rural não pague a dívida que tem no banco, e o banco venha e penhore aquela propriedade rural, e aí vai acabar leiloando, e normalmente quem vai acabar comprando é quem tem dinheiro, um grande produtor rural, e você pode acabar agravando a questão da concentração de terras no Brasil, da concentração fundiária. Então, para evitar isso, a Constituição coloca como impenhorável a pequena propriedade rural, mas veja, desde que, primeiro, seja pequena conforme a lei define, a lei que vai definir o que é a pequena propriedade rural, o que mais? Ela tem que ser trabalhada pela família, então não pode ser imóvel de veraneio, não, é um imóvel que, de fato, a família depende daquilo para sobreviver. E a dívida que, eventualmente, vem a trazer a penhora, ela tem que ser decorrente da atividade produtiva. Então, se o dono lá do pequeno imóvel rural pega uma dívida para comprar um carro, para ele, que não tem nada a ver, não é um trator que ele vai usar na atividade produtiva, não, ele compra um carro esportivo para passear por aí, aí não é débito decorrente da sua atividade produtiva. Mas, preenchidos esses requisitos, pequena propriedade rural, trabalhada pela família e a dívida ser decorrente da atividade produtiva, a pequena propriedade rural não pode ser penhorada para pagamento dessa dívida, ok? Continuando, vamos lá, próxima questão. A extradição de brasileiro naturalizado é autorizada para crime praticado após a naturalização. O que você acha? Está certo ou está errado esse item aí? Você acertou, se você falou que ele está errado. Por quê? Onde está a resposta para isso, professor? Mais uma vez no artigo 5º, agora no seu inciso 51, que diz o seguinte, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, preste atenção, nós temos dois tipos de brasileiros, o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. O brasileiro nato é aquele que nasce brasileiro ou assim é considerado para todos os efeitos legais. Então, eu creio que você que esteja assistindo aí seja um brasileiro nato, provavelmente porque nasceu no Brasil. Há três hipóteses para a pessoa ser brasileiro nato, entre elas a principal é nascer no Brasil. Além do brasileiro nato, existe o brasileiro naturalizado, que é aquele que nasceu estrangeiro, mas por um ato de vontade própria resolveu tornar-se brasileiro preenchendo os requisitos da lei ou da Constituição. O brasileiro nato nunca será extraditado. Ele entra aqui na regra geral. Nenhum brasileiro será extraditado. O que é a extradição? A extradição é um ato através do qual o Brasil entrega para um outro país alguém cometer um crime lá fora, para que seja julgado, condenado e punido naquele outro país. Então, por exemplo, sei lá, um espanhol comete um crime lá na Espanha e vem para o Brasil. O Brasil pode extraditar esse espanhol a pedido da Espanha para que ele seja julgado e cumpra a pena lá, tá? Se um brasileiro cometer um crime no exterior e voltar para o Brasil, o Brasil não pode extraditá-lo, em princípio. Se for brasileiro nato, não há exceção. Se for brasileiro nato, nunca poderá ser extraditado. Ah, professor, então quer dizer que ele não vai responder pelo crime que ele praticou lá fora? Vai, só que vai responder aqui no Brasil. Ele vai ser processado aqui no Brasil e, se for o caso, vai ficar preso aqui no Brasil. Então, essa é a regra geral. Nenhum brasileiro será extraditado. Aí nós temos duas exceções que só se aplica a um brasileiro naturalizado. Brasileiro nato, não. Só o naturalizado. Quais são as duas exceções? Primeiro, se o brasileiro naturalizado praticar um crime comum, um crime comum aqui, entenda-se, não é um crime político, tá? Porque, por crime político, ninguém será extraditado, diz a Constituição. Então, ele pratica um crime antes da naturalização. Até porque, para a pessoa se naturalizar, ele tem que ter bons antecedentes, tá? Então, ele pode ter mentido. Ou, às vezes, as autoridades lá do país de origem nem sabiam ainda que ele tinha praticado o crime quando ele se naturalizou. E aí, se ele vem para o Brasil, se naturaliza e, depois, a autoridade do país de origem pede a sua extradição, pode ser extraditado porque ele cometeu o crime antes da naturalização. Segunda hipótese em que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. No caso de comprovado envolvimento em tráfico inístico de entorpecentes e drogas afins. Ou seja, no caso de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, aí o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Veja que, no caso de tráfico de drogas, mesmo que o crime ocorra após a naturalização, ele pode ser extraditado. Já no caso dos demais crimes, só se for antes da naturalização. E o brasileiro nato, quando que ele pode ser extraditado mesmo? Nunca. Brasileiro nato, não há exceção, não pode ser extraditado. Então o item está incorreto porque ele diz, a extradição de brasileiro naturalizado é autorizada para crime praticado após a naturalização? Não. Ah, professor, mas tem a exceção no caso de crime de tráfico de drogas. Mas como o item não está falando da exceção, você vai pela regra geral. Pela regra geral, o brasileiro naturalizado só pode ser extraditado se ele cometeu o crime antes da naturalização. Continuando. Próxima questão diz, Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores e contra eles executada, pois deixa de existir com a morte do condenado. O que você acha? Está certo ou está errado esse item aí? Você acertou. Se você falou que ele está errado, tá? Onde que fala sobre isso na Constituição? É lá no artigo 5º, inciso 45, que diz o seguinte. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Até aí está certo o item. Só que a segunda parte está errada, porque a Constituição diz. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então vamos entender isso. Quando alguém é condenado por um crime, podem ser impostas várias penas. Além da clássica pena de prisão, a pessoa também pode sofrer outras penas, como restrição de direitos, como a perda de bens, e também pode ser obrigada a indenizar a vítima. Inclusive, se o juiz penal, se o juiz criminal não estabelecer isso, isso pode ser requerido na esfera civil. Então o que a Constituição está dizendo é o seguinte, olha, quem deve ser punido por um crime? Só o próprio agente, só aquele que praticou o crime. Os filhos de um criminoso não devem ser punidos, a não ser, claro, que eles também tenham participado do crime. Não é como era antigamente, o pai praticava o crime e os filhos também sofriam a pena. Não. A pessoa que praticou o crime, é ele que vai responder. E se ele morrer? Bom, se ele morrer, acabou. Extingue-se a punibilidade pela morte da gente. Então essa é a primeira parte. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Só que a Constituição traz duas observações aqui. A obrigação de reparar o dano, a obrigação de indenizar a vítima e a decretação do perdimento de bens, eles podem sim ser executados nos sucessores. Então, por exemplo, a pessoa praticou um crime e o juiz mandou que ele indenizasse a vítima em 20 mil reais. Ele não indenizou. Os seus sucessores podem ser obrigados a indenizar. Ou então o juiz determinou a perda do veículo do criminoso que foi usado no ato criminoso. E aí o criminoso morreu antes de o veículo ser entregue à justiça. Os sucessores são obrigados a entregar. Só que deve ser observado que esse valor que os sucessores terão que entregar ou que pagar só serão executados contra eles até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, se, por exemplo, naquele caso, o criminoso tinha que pagar 20 mil reais para a vítima e não pagou, os seus sucessores terão que pagar, os seus herdeiros terão que pagar. Mas eles só terão que pagar se o valor que eles receberam de herança for igual ou maior do que esses 20 mil reais. Se eles receberem 60 mil de herança, então, ok, o juiz, antes de entregar para eles os 60 mil, vai tirar os 20 mil da vítima. E aí entrega os 40 mil. Ah, mas se já houve o inventário, aí vai cobrar que eles devolvam aqueles 20 mil, tá? Porque estava dentro do valor da herança. Agora, se o cara teria que pagar 100 mil reais de indenização para a vítima e ele deixou só 80 mil de herança, os seus herdeiros não terão que pagar nada. É verdade que não receberão nada também, né? Porque todo o valor da herança vai ser usado para o pagamento da vítima. Mas não terão que pagar nada, porque eles só pagam até o valor do patrimônio transferido. Aliás, isso é muito parecido com uma regrinha que tem lá no direito civil, direito de família, que é a que diz que os herdeiros, eles herdam também as dívidas do falecido, mas só até o valor da herança. Ninguém herda mais do que o valor da herança, ok? De dívidas, né? Continuando. Próxima questão. Os crimes de racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos, assim como a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático, podem ser compreendidos na categoria de delitos inafiançáveis por disposição constitucional expressa. O que você acha? Está certo ou está errado esse item aí? Ele está certo. São aqueles três incisos do artigo 5º que eles vão falar sobre alguns crimes em espécie, alguns crimes específicos. O crime de racismo, o crime de ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito, e os crimes de terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. E aí é importante guardar as características desses crimes. Eu trouxe aqui uma tabelinha para você, para você guardar, porque isso aqui cai muito em prova. A CESP, inclusive, gosta muito de cobrar essas características. Então nós temos três categorias de crimes, cada um em uma linha. Tem os crimes 3TH. Por que 3TH? Porque 3 deles começam com T, outro começa com H. Que são os crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. A lei é que vai definir quais são os crimes hediondos. Aí na segunda categoria nós temos o crime de racismo. E na terceira categoria, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático. Eu coloquei aqui contra a democracia. Todos eles, segundo a Constituição, são inafiançáveis. Ou seja, a pessoa não poderá simplesmente pagar a fiança e se livrar. Pagar a fiança arbitrada pelo delegado e se livrar. Agora, alguns deles serão insuscetíveis de graça e anistia e outros serão imprescritíveis. O que é um crime insuscetível de graça ou anistia? É aquele em que o apenado, o condenado, ele não pode ser beneficiado nem pela graça, nem pela anistia. Tanto a graça como a anistia, elas são formas de perdão estatal pela prática de um determinado crime. Só que a graça é feita pelo presidente da República, pelo poder executivo, isso não está regulamentado atualmente, e a anistia é feita por lei, pelo Congresso Nacional. Mas tanto a graça como a anistia consistem aí no perdão de crimes. Mais ou menos como a gente vê nos filmes americanos, não é isso? Aqueles filmes antigos, o cara estava lá no corredor da morte, era inocente, mas ele ia ser condenado à morte. E aí, na última hora, o governador ligava lá para a penitenciária dizendo que havia concedido a graça, concedido o perdão. Isso, em tese, pode ser feito no Brasil, mas a concessão da graça pelo presidente da República não está regulamentada, mas está previsto na Constituição a competência do presidente para isso. Já a anistia, o perdão é dado por lei. E o que é um crime imprescritível? É aquele que não prescreve, ou seja, não existe um prazo para a pessoa ser punida por ele. Pode ser punido décadas depois de ele ter cometido aquele crime. Olha só. Como nós vimos, essas três categorias de crimes são inafiançáveis. Agora, o 3T e o H, os crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e os crimes hediondos, além de serem inafiançáveis, eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Mas, por outro lado, a Constituição não diz que eles são imprescritíveis, então eles prescrevem. Já o crime de racismo e o crime da ação de grupos armados contra a democracia, eles têm as mesmas características. Os dois últimos aí. Eles são inafiançáveis, mas eles podem receber graça e anistia, não há vedação constitucional para isso, mas, por outro lado, eles são imprescritíveis. Não existe um prazo para a pessoa ser punida por esses crimes. Eu sei que aí existe uma certa desproporcionalidade na Constituição, é verdade. Porque, por exemplo, o crime de homicídio, ele prescreve. Se você matar alguém, existe um prazo para que o Estado venha te punir, para que você responda por aquilo e possa ser preso. Já no caso do crime de racismo, é imprescritível. Então, o que é mais grave? Você matar alguém ou você, de repente, xingar alguém com um xingamento racista? É lógico, o racismo deve ser punido, especialmente em uma sociedade multicultural e multiétnica, como é o caso da sociedade brasileira. Mas nenhum de nós, em nenhum lugar do mundo, você vai dizer que xingar alguém é mais grave do que matar. Mas é o que a Constituição determina e o STF já considerou que essa determinação é válida. Então, tanto o crime de racismo como a ação de grupos armados contra a ordem democrática e o Estado democrático de direito, eles são considerados imprescritíveis, não prescrevem. E aí, voltando lá no item, você vai ver por que está certo, porque ele fala que todos esses crimes que estão aí na tabela, eles são compreendidos na categoria de direitos inafiançáveis. Está certo, todos são inafiançáveis. Próxima questão. Está lá. A conversa telefônica gravada por um dos interlocutores é considerada interceptação telefônica? Veja que aqui, eu estou trazendo questões não só que trazem o texto da Constituição, mas também estou trazendo aqui um pouquinho de doutrina e jurisprudência aí para vocês, porque cada vez mais as bancas, elas cobram aí doutrina e jurisprudência. Já foi a época que direitos e garantias fundamentais só caiu o texto do artigo 5º, ou no máximo ali, direitos sociais também, ou no máximo o texto da Constituição. Não. Cada vez está se cobrando mais jurisprudência e doutrina nessa parte do direito constitucional. Então, está lá. O que você responderia aí? A conversa telefônica gravada por um dos interlocutores não é considerada interceptação telefônica? E a resposta está... O item está certo. Está correto. Por quê? Porque, olha só, existem três categorias aí que nós podemos diferenciar. Primeiro, nós temos a interceptação telefônica. A interceptação telefônica, ela ocorre quando um terceiro ele obtém acesso à conversa entre duas ou mais pessoas sem que aquelas pessoas saibam que a conversa está sendo gravada. É o exemplo do chamado grampo telefônico. A polícia vai lá, grampeia o telefone do suspeito e aí o suspeito está conversando com alguém no telefone e nem ele nem a outra pessoa sabem que estão sendo gravados. Isso é interceptação e exige autorização judicial. Só se pode fazer a interceptação com autorização judicial. Outra figura que nós temos é a chamada escuta, escuta ambiental. em que um dos interlocutores sabe que a conversa é gravada por terceiro. Então, na escuta, que pode ser ambiental ou não, escuta ambiental é colocada no próprio ambiente ou pode ser colocada na própria pessoa. Então, na escuta, você tem uma conversa entre duas pessoas e um deles sabe que aquilo está sendo gravado. e aí precisa também de autorização judicial, também necessita de autorização judicial para ser válido em juízo. Já existe o que nós chamamos de gravação clandestina, que é quando a conversa é gravada por um dos interlocutores sem que o outro saiba. Então, por exemplo, você liga para alguém e aí você está gravando a conversa sem que a pessoa saiba. Essa é a gravação clandestina, que não precisa de autorização judicial. Mas, para ser usado em juízo, existem algumas restrições. Por isso que, quando você liga para um telemarketing, é muito comum você ouvir aquela mensagem. Essa ligação está sendo gravada, essa ligação poderá ser gravada. Porque, se eles precisarem usar aquilo em juízo, não vai ter desculpa. Você vai saber que estava sendo gravado. Mas, para o particular gravar uma conversa com o outro, ele não precisa de autorização judicial. Para usar em juízo, é outra história. Já nas duas primeiras figuras, é necessária a autorização de um juiz. E, de fato, está correto o item, porque a conversa telefônica gravada por um dos interlocutores é gravação clandestina e não interceptação telefônica. Próximo item. Está lá. O habeas corpus pode ser impetrado contra ato de coação ilegal à liberdade de locomoção, seja ele praticado por particular ou por agente público. E aí, o que você acha? Está certo ou está errado esse item aí? Você acertou. Se você falou que o item está certo. Olha o que a Constituição fala sobre o habeas corpus. Ela vai falar lá no artigo 5º, inciso 68. Diz o seguinte, conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, olha só. O habeas corpus é para defender o direito de locomoção, que compreende o direito de ir, vir e permanecer. Então, sempre que for para se defender o direito de ir, vir ou permanecer, cabe habeas corpus. E aí, pode ser contra a autoridade pública ou não, porque aqui, em nenhum momento, a Constituição diz que só vale contra a autoridade pública. Diferente do mandado de segurança. O mandado de segurança a Constituição diz que vale especialmente para atos praticados por autoridades públicas. Já no caso do habeas corpus, não. Então, por exemplo, se alguém impede a pessoa de entrar no condomínio onde ele mora, ele pode entrar com o habeas corpus? Pode. Impede a pessoa de sair lá do local de trabalho, pode entrar com o habeas corpus? Pode. Uma pessoa que esteja internada em estabelecimento para tratamento de doentes psiquiátricos, e a pessoa está sã, não tem nenhuma doença psiquiátrica. Ela pode entrar com o habeas corpus? Pode. Isso tudo eu estou entrando contra particulares, mas pode entrar também, claro, contra o poder público. Por exemplo, alguém que esteja preso além do tempo permitido na sentença pode entrar com o habeas corpus. Aliás, o habeas corpus é a mais democrática das nossas ações. Por quê? Qualquer um pode entrar com o habeas corpus em favor de qualquer pessoa sem necessidade de advogado, inclusive. Aliás, o habeas corpus pode ser concedido até de ofício pelo juiz se ele perceber que a coação ao direito de locomoção é ilegal. Mas voltando ao item, ele está de fato certo, porque eu posso usar o habeas corpus contra atos de coação ilegal à liberdade de locomoção ou ameaça a essa liberdade, seja praticado por particular ou por agente público. Próxima questão, está lá. No âmbito do mandado de injunção, a atual jurisprudência do STF adota a posição não concretista em defesa apenas do reconhecimento formal da inércia do poder público para materializar a norma constitucional e viabilizar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Uma questão difícil, uma questão interessante que envolve jurisprudência. Eu sei que muita gente não está entendendo porque não sabe o que são essas correntes concretistas, corrente não concretista, que eu já vou falar sobre isso. Mas o que você acha? Você não sabe e chuta. Certo ou errado esse item? Ele está errado. Para entendermos esse item, vamos entender um pouquinho quais os efeitos que podem decorrer de uma decisão sobre o mandado de injunção. Lembra, o mandado de injunção, já fizemos uma questão anterior sobre isso. Ele é utilizado para que a pessoa possa exercer algum direito, alguma prerrogativa previsto na Constituição e que ele não consegue exercer por falta de norma regulamentadora. É uma lei que falta, é um decreto que falta para regulamentar aquilo. Então, aí ele entra com o mandado de injunção. E aí o Poder Judiciário vai resolver aquela questão, porque já que não há lei para regulamentar, o Poder Judiciário vai dizer qual solução deve ser adotada. Quer dizer, em duas das correntes que nós vamos ver. Existem três correntes, então, de acordo com os efeitos que se consideram que podem ser dados a essa decisão judicial. Primeiro, nós temos a corrente não concretista. A corrente não concretista, ela defende que cabe ao Judiciário somente notificar o poder omisso, normalmente o poder legislativo, para que ele adote a providência para que a pessoa possa exercer o direito. Então, no caso lá do direito de greve, lembra que eu comentei com você que o servidor público tem direito de greve, mas a Constituição diz que tem que ser nos termos de lei específica. Até hoje, essa lei não existe, então, os servidores teriam possibilitados de exercer a greve, o direito de greve, por conta da falta dessa lei. E aí, o que os servidores fizeram? Foram à justiça. Se o Judiciário tivesse adotado essa corrente não concretista, o STF simplesmente teria dito ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, olha, Congresso, elabore aí a lei que está faltando para regulamentar. Vocês estão sendo omissos, mas não faria nada, não resolveria o caso concreto. Por isso que é chamada de corrente não concretista. Agora, existe a corrente concretista individual. A corrente concretista individual, ela defende que o Judiciário deve resolver o caso concreto, mas somente com efeito interpartes. O que é isso? O Judiciário vai resolver aquele caso que a pessoa está trazendo até ele, mas só vai se aplicar para aquela pessoa. Outras pessoas que estiverem com o mesmo problema também vão ter que entrar com o seu próprio mandado de injunção e o Judiciário vai dar a solução individual para cada caso. Então, por isso que é chamada de concretista individual, porque só resolve o problema da pessoa que entrou com o mandado de injunção. É claro que a solução que o Judiciário dá é sempre provisória, até que seja aprovada aquela lei. Ali é para quebrar um galho enquanto a norma regulamentadora não for editada. Mas, nesse caso, só vai resolver o problema da pessoa que entrou com a ação. E, por fim, existe a chamada corrente concretista geral, que é aquela que defende que o Judiciário deve resolver o caso e estender aquela solução aos demais casos semelhantes. Então, a corrente concretista geral diz, olha, o Poder Judiciário não só deve resolver a questão, como também ele deve dizer que, para casos semelhantes, aquela regra vai se seguir aquela mesma regra. E é mais inteligente, vamos dizer assim, porque não exige que as outras pessoas também entrem com ações idênticas, já que o caso é idêntico, vai ter a solução idêntica que vai ser dada naquele caso. E aí, isso vai ter efeito vinculante enquanto não for adotada a norma regulamentadora que está faltando. Qual a posição atualmente que o STF adota? Ele adota atualmente a corrente concretista geral. Com algumas exceções, em alguns casos, ele tem adotado a concretista individual, mas, via de regra, ele tem adotado a corrente concretista geral. Soluciona o caso concreto e diz que aquela solução também deve ser adotada em casos semelhantes, sem necessidade de entrar com a ação judicial. Agora, a questão está errada por quê? Vamos lá. A questão está conceitualmente errada. Olha o que ela diz. No âmbito do mandado em junção, a atual jurisprudência do STF adota a posição não concretista. Ah, não. Conceitualmente, não. Conceitualmente, está certo. O problema é a posição mesmo do STF que não representa a posição do STF. adota a posição não concretista em defesa apenas do reconhecimento formal do Enesto do Poder Público para materializar a norma constitucional. Está certo. A corrente não concretista diz isso. Mas não é essa a posição que o STF adota atualmente. Como eu disse, a posição que ele adota atualmente é a posição da corrente concretista. E, na maioria das vezes, a concretista geral, em alguns casos específicos, ele tem dito que aquilo só se aplica ao caso concreto, que aí é concretista individual. De qualquer forma, a corrente não concretista não é utilizada pelo STF. Já houve, muito antigamente, alguns ministros do STF que defendiam essa primeira corrente. Mas não é a corrente atual que a nossa Suprema Corte adota. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Está lá na sua tela. Antônio, brasileiro nato, é jogador de um clube de futebol profissional em determinado país, que estabelece, por lei, limites de jogadores estrangeiros que podem trabalhar para cada clube como forma de proteção do emprego local. Para continuar a jogar pelo referido clube, na cota dos nacionais, Antônio optou por adquirir a nacionalidade daquele país. Nessa situação, a aquisição da nacionalidade estrangeira importará na perda da nacionalidade brasileira de Antônio? O que você acha? Está certo ou está errado esse item? É mais um item que vai exigir conhecimento de jurisprudência. Você acertou se você disse que ele está errado, tá? O professor está colocando as questões difíceis aí hoje, né? É. A ideia aqui não é da moleza para vocês, não. A ideia é que sejam realmente questões difíceis para que vocês possam aprender de fato a matéria com profundidade. Por que está errado? Vamos lá. Primeiro, vamos ver o que a Constituição fala sobre isso. Ela fala sobre essa questão lá no artigo 12, não é 14, não. Esse aqui está errado, esse número. É artigo 12, parágrafo 4, que diz o seguinte, 12, parágrafo 4, que diz, será declarada a perda da racionalidade do brasileiro o quê? Primeiro, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva a interesse nacional. Então, aqui está falando do brasileiro naturalizado, ou seja, ele não era brasileiro, resolveu, optou por tornar-se brasileiro, houve a sua naturalização e aí, posteriormente, ele pratica alguma atividade que é considerada nociva a interesse nacional. E aí, isso é reconhecido pelo poder judiciário e aí ele vai ter a perda da sua naturalização, vai haver o cancelamento da naturalização. E aí, é claro, o cara não era brasileiro, ele se tornou brasileiro por conta da naturalização. Se a naturalização for cancelada, é claro que ele vai deixar de ser brasileiro, está certo? Ele vai retornar ao estado anterior de não brasileiro. A segunda hipótese aplica-se também aos brasileiros natos, preste atenção. será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o quê? Adquirir outra nacionalidade. Então, essa é a regra geral. Adquirir outra nacionalidade, você deixa de ser brasileiro. O Brasil é ciumento. O Brasil falou, ah, é, você resolveu optar por outra nacionalidade, você vai deixar de ser brasileiro. Lembra aquele lema Brasil ame ou deixe? É mais ou menos isso. Então, optou por outra nacionalidade, em princípio, vai deixar de ser brasileiro. Só tem duas exceções. Primeiro, no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. A nacionalidade originária é quando a pessoa é considerada um cidadão nato. Então, se o outro país reconhecer a pessoa como um cidadão nato, aí ele não precisa deixar de ser brasileiro. Por exemplo, é muito comum descendentes de italianos, de portugueses, de espanhóis, requererem a nacionalidade lá do país, dos seus pais ou dos seus avós. e nesse caso ele deixa de ser brasileiro? Não. Por quê? Porque nesse caso a Itália, Espanha, Portugal, entre outros países, consideram a pessoa como cidadão nato daquele país. Então, cara, é descendente italiano, consegue a cidadania italiana por ser, sei lá, filho ou neto italiano, ele não deixa de ser brasileiro porque lá na Itália ele é considerado italiano nato. Ele tem a nacionalidade originária. Segunda exceção de quando um brasileiro não deixa de ser brasileiro quando ele adquire outra nacionalidade. É no caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Nesse caso aqui, não é que o brasileiro quis se tornar, quis adquirir a nacionalidade do outro país. Ele não teve muita opção porque saiu lá uma norma dizendo ou você se naturaliza ou você não fica aqui, ou você se naturaliza ou você não pode trabalhar aqui. Então ele acabou tendo que se naturalizar e a Constituição reconhece que nesse caso o brasileiro não deve ser punido, ele não vai perder a nacionalidade brasileira. E aí você pode dizer ah, professor, no caso que a questão trouxe, eu acho que ele deveria perder porque aqui não diz que ele era obrigado a adotar a nacionalidade brasileira. Mas aí entra no que o STF já decidiu. O STF já julgou casos concretos relacionados a isso. Eu não sei se você se lembra, talvez a sua idade nem vale permitir lembrar, mas havia uma época, por exemplo, que jogadores lá da Espanha, tinha muito jogador brasileiro na Espanha. E aí a Espanha aprovou uma lei dizendo que cada time espanhol tinha que ter um percentual mínimo de jogadores espanhóis. E você não tinha só jogador brasileiro, tinha jogador argentino, tinha jogador de vários países jogando na Espanha. E aí o que acontece? Aí os clubes pediram para os estrangeiros que tinham condições de se naturalizar, que preenchiam os requisitos da lei para que eles pedissem a nacionalidade espanhola. Porque senão ou ia mandar embora eles, ou ia mandar embora outras pessoas. E aí vários brasileiros, entre eles, por exemplo, Roberto Carlos, eu me lembro de um caso, jogava no Real Madrid, ele acabou se naturalizando espanhol. E casos como esse chegaram até a Justiça Brasileira. O Ministério Público, acho, se não me engano, entrou com ações, requerendo que eles perdessem a nacionalidade. O STF decidiu que não, que nesse caso se enquadraria no artigo 4º, no artigo 12, desculpe, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B da Constituição. Porque de uma certa forma, veja, eles não estão se naturalizando porque eles quiseram. É porque eles correm o risco de ficar sem emprego. Não é isso? Ah, basta arrumar outro emprego. Não é tão simples assim. Então o STF entendeu que nesse caso não se perderia a nacionalidade brasileira. Então, independentemente do que eu ou você ache, essa é a decisão do STF. é isso que você tem que marcar na prova e é isso que a banca está cobrando. O Antônio, ele não vai perder a nacionalidade brasileira por conta disso. Próxima questão. Vai lá. A reserva do possível pode ser sempre invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais que impliquem custo financeiro? O que você acha? Está certo ou está errado esse item aí? Está errado. Primeiro, o que essa reserva do possível? A reserva do possível muitas vezes é invocada pelos entes públicos quando eles têm que cumprir alguma obrigação prevista na Constituição, mas eles não têm recursos suficientes para isso. Porque, é claro, nós sabemos que a Constituição prevê vários direitos sociais e nem sempre o Estado brasileiro tem condições de atender plenamente a todos. Então, criou-se na doutrina, isso não é nem o Brasil, isso é a construção da doutrina alemana, verdade? criou-se a figura da reserva do possível. Ok, o Estado deve fazer o máximo possível. A ideia é essa. Tem coisa que não dá para fazer, então não vai se exigir que ele faça naquele momento porque não tem dinheiro, não tem recurso. Só que é importante, tem que se atender pelo menos o mínimo existencial. O que é isso? Tem que pelo menos dar o básico, o mínimo, para a pessoa ter uma vida digna, para que as pessoas tenham uma vida digna. Senão fica muito fácil, né? O Estado fala não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo outro, não tem dinheiro para fazer aquilo outro e não faz nada. Mas de qualquer forma o item está errado porque ele fala a reserva do possível pode ser sempre invocada com a finalidade de exonerar seu cumprimento de suas obrigações que impliquem custo financeiro? Não, porque como eu disse, ele tem que atender pelo menos o mínimo existencial, tem que dar o mínimo para que as pessoas tenham uma vida digna. Agora é claro, se puder, se tiver recursos para dar ainda mais, melhorar ainda mais o serviço prestado, ótimo, mas pelo menos tem que oferecer aquele mínimo. Então o item está errado. Próxima questão. Na norma constitucional que determina ser a casa a zelo inviolável do indivíduo, a palavra casa significa imóvel voltado principalmente a fins residenciais e, portanto, a inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis com finalidade eminentemente comercial, tais como o escritório de um advogado ou o consultório de um médico. O que você acha? Está certo ou está errado esse item? Ele está errado. mais uma vez jurisprudência do STF. O que o STF entende? O artigo 5º inciso 11 da Constituição diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo entrar ou permanecer sem consentimento do morador, exceto para prestar socorro no caso de desastre, no caso de mandado judicial. então a Constituição vai estabelecer a chamada inviolabilidade do domicílio. Ninguém pode entrar na casa de outra pessoa sem autorização dela e ninguém pode permanecer também sem autorização dela. Sabe aquele vizinho volgado que vai entrando na sua casa sem pedir autorização? É, nem ele pode entrar se você não autorizar. Está certo? Só que aí começou a se discutir o que seria que estaria abarcado pelo conceito casa, porque a palavra que a Constituição usa é exatamente essa, casa. Se você for a uma interpretação literal, você vai dizer a casa é só residência. Então não abrange outros locais, como, por exemplo, estabelecimentos comerciais. Mas não é esse o entendimento do STF, não. O STF entende que a palavra casa abrange qualquer recinto fechado de acesso controlado, o que inclui, como a questão fala, escritórios de advogados, consultórios médicos, escritórios de contabilidade, justamente por quê? Porque a inviolabilidade do domicílio tem por objetivo proteger a privacidade das pessoas para entrar nesses locais só com mandado judicial. Claro, se tiver um mandado judicial aí pode entrar, mas não pode entrar sem a autorização da pessoa e sem que tenha um mandado. Ou nas outras hipóteses, no caso de flagrante delito, prestar socorro, no caso de desastre, mas em princípio ele tem que ter um mandado judicial. E lembrando que o mandado tem que ser cumprido durante o dia. O que mais? A casa, inclusive, abrange, por exemplo, trailers, se a pessoa utilizar como residência. Abrange também quartos de hotel enquanto a pessoa estiver ali no quarto. Então, para entrar lá no quarto hotel para prender a pessoa, tem que ter um mandado. Só que não vai abranger, por exemplo, veículos. Veículos, o STF disse, se a pessoa não usa como residência, não é diferente de um trailer que ela mora ali, o veículo não precisa de um mandado judicial para a polícia, por exemplo, fazer uma busca. Então, o item está errado porque ele diz que a inviolabilidade domiciliar não se aplica a esses locais. Veja, tem que ser um local fechado de acesso controlado. Por exemplo, vamos imaginar ali que no hall do escritório, que no escritório de advocacia ou lá na clínica médica, tem um hall, uma recepção onde as pessoas entram livremente. ali não precisa de um mandado para entrar, porque ali não é um recinto fechado de acesso controlado. Agora, para entrar lá onde o advogado trabalha, onde o médico trabalha, onde o contador guarda os seus documentos, aí sim precisa ter uma autorização judicial. Certo? Vamos lá. Próxima questão. Enquanto a nacionalidade primária originária se atrela a elementos como sangue, território ou ambos, a nacionalidade secundária decorre da própria vontade? O que você acha? Está certo ou está errado esse item? Você acertou se você respondeu que ele está certo. Vamos lá. A nacionalidade primária ou originária é aquela nacionalidade que você, podemos dizer assim, que você nasce com ela. E aí tem o critério do ius solis e do ius sanguínis. Lembra? O critério do ius solis é adotado por aqueles países que dizem que é nacional daquele país quem nascer em seu território. Ius solis significa direito do solo, direito da terra. O critério do ius sanguínis ele determina que será nacional de um determinado país quem for descendente de um nacional daquele país. Ou seja, o critério de sangue. No caso do Brasil, por exemplo, a regra é o ius solis. Nasceu no Brasil e é brasileiro. Mas o Brasil também adota o critério do ius sanguínis para definir os brasileiros natos. Por exemplo, a Constituição diz que o filho de brasileiro, seja o pai ou a mãe brasileira ou ambos, é que nasce no exterior se o pai ou a mãe tiver a serviço do Brasil será considerado brasileiro. Ele nasceu lá fora, mas pelo critério do ius sanguínis ele será brasileiro. Ou então, mesmo que o pai ou a mãe brasileiros não estejam a serviço do Brasil, estejam passeando naquele país, estejam morando fora, trabalhando com uma empresa privada e a criança nasce lá, ela pode também se tornar um brasileiro nato se vier a residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Essa é a nacionalidade primária ou originária. E a nacionalidade secundária? É a pessoa que é naturalizada e aí isso decorre da sua própria vontade. Ninguém é obrigado a se naturalizar. A pessoa opta por isso. Então, de fato, decorre da vontade da pessoa. Portanto, o item está certo e está correto. Próximo item. Os critérios para a determinação da inelegibilidade absoluta são estabelecidos tanto na legislação constitucional quanto na infraconstitucional. O que você acha? Está certo ou está errado esse item? Você acertou. Se você falou que ele está... Errado. Professor, mas não tem aquilo que está lá no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição? Calma aí que nós vamos falar sobre isso, tá? Mas por que está errado? Primeiro, vamos entender o que é a inelegibilidade absoluta e o que é a inelegibilidade relativa. A inelegibilidade é a impossibilidade de você se candidatar a um cargo público. Então, você é inelegível, você não pode ser eleito. E aí tem dois tipos. A inelegibilidade absoluta, que é aquela na qual a pessoa não pode se candidatar a nenhum cargo público, qualquer que seja, desde vereador até presidente da República, ele não pode se candidatar, e elas estão previstas na Constituição exclusivamente, que é o caso dos analfabetos e dos inalistáveis. analfabeto, ele pode votar, mas não pode ser candidato. Inalistável é quem não pode ser eleitor. Se a pessoa não pode ser eleitor, não pode também ser candidato. E essas hipóteses de inelegibilidade absoluta estão previstas só na Constituição Federal. Agora, a inelegibilidade relativa são situações em que a pessoa não pode se candidatar a determinados cargos públicos. E algumas delas estão previstas na Constituição, outras em lei complementar. Então, por exemplo, a Constituição diz que o presidente da República, o governador e o prefeito, eles só podem ser reeleitos para um único período subsequente. Então, foi reeleito uma vez, não pode ser candidato a terceira vez seguida. Ele não pode ser candidato a prefeito, governador ou presidente, mas ele pode ser candidato a outro cargo? Pode. O cara foi eleito presidente da República duas vezes, dois mandatos seguidos. ele quer continuar na política, ele não pode ser candidato a presidente da República de novo, mas ele pode ser candidato, por exemplo, a senador, a deputado federal. Então, a hipótese de inelegibilidade relativa, ele fica impedido de concorrer a determinados cargos. Ou, por exemplo, o filho do prefeito de um município, pelo artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, ele não pode concorrer a nenhum cargo dentro do município. Não pode ser candidato a vereador nem a prefeito, mas ele pode ser candidato em outros municípios ou a um cargo estadual ou a um cargo federal. Entendeu? Então, as hipóteses de inelegibilidade relativa, elas são definidas na Constituição e a própria Constituição no seu artigo 14, parágrafo 9º, que eu falei pra você, estabelece que lei complementar pode estabelecer outros casos de inelegibilidade relativa. E, atualmente, a lei que faz isso é a lei complementar 64 de 1990, mais conhecida como lei das inelegibilidades. E quem estuda ou já estudou pra TRE sabe essa lei quase de cor, que fica bastante em concurso pra TRE. Então, vamos voltar lá no item. Por que ele está errado? Porque ele diz o seguinte, os critérios para a determinação da inelegibilidade absoluta são estabelecidos tanto na legislação constitucional quanto na infraconstitucional? Não. Ineligibilidade absoluta só na Constituição. A legislação infraconstitucional por meio de lei complementar prevê outros critérios de inelegibilidade relativa. Ok? Continuando, vamos lá. A questão 16 diz, o anonimato é constitucionalmente protegido em razão da garantia de liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento. O que você acha? Está certo ou está errada essa afirmação? Está certo ou está errado esse item? Você acertou. Se você falou que ele está, tchan, tchan, tchan. Errado, tá? A resposta para isso está onde? Está lá, mais uma vez, no artigo 5º, agora no inciso 4º, que diz o seguinte, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado ou anonimado. Em outras palavras, a Constituição está dizendo o seguinte, no Brasil, todos são livres para dizer o que pensam, como tem que ser, claro, em qualquer democracia plena. Você é livre para dizer o que você pensa de qualquer pessoa. Pode falar mal do presidente da República, pode falar mal do seu vizinho, você é livre para falar o que você quiser. Só que você tem que assumir o que você diz. Você não pode fazer isso de forma anônima. E por que isso? Porque nenhum direito é absoluto. Então, eu posso falar de quem eu quiser, só que eu posso responder por aquilo que eu disser. Se eu digo uma calúnia de alguém, ou se eu venho a ferir indevidamente a honra de uma pessoa, a pessoa pode entrar com uma ação contra mim. E aí, veja, imagine se a pessoa não sabe quem proferiu aqueles impropérios, por exemplo. Não sabe nem contra quem vai entrar com a ação. a Constituição está dizendo em outras palavras. No Brasil, todos podem dizer o que quiserem de quem quer que seja, mas tem que assumir o que dizem. Então, não pode sair por aí com panfletos apócritos, quer dizer, panfletos sem identificação, falando mal de alguém, ou qualquer manifestação pública, a pessoa tem que assumir, dizer, para que se saiba quem fez aquela manifestação, para que se possam punir eventuais excessos. E aí, o item realmente está errado, porque ele diz, o anonimato é constitucionalmente protegido em razão da garantia da liberdade de expressão e da livre manifestação de pensamento. Não, é justamente o contrário. Professor, então não pode fazer denúncia anônima, por exemplo, para a polícia e para outros órgãos? Pode, porque aí não é manifestação de pensamento. A manifestação de pensamento, ela envolve aí uma declaração pública. Você vai lá e está falando de alguém no rádio, na TV, ou na rua, na esquina, ou distribuindo panfletos, isso é manifestação do pensamento. Quando você faz uma denúncia para a polícia ou para um órgão de controle, um tribunal de contas, por exemplo, embora muitas vezes os tribunais de contas exijam também a identificação, mas não é manifestação de pensamento. Aí pode ser feito de forma anônima. Continuando, vamos lá. Ah, importante até para observar isso daqui. Inclusive, num veículo de comunicação, como uma revista ou um jornal, se não for identificado o jornalista que fez aquela matéria e houver ali alguma coisa errada, houver ali ofensa, honra de alguém, por exemplo, alguma mentira, quem responde é o editor. Se o jornal não disser quem fez, quem responde é o editor, porque ele é responsável pela publicação em seu conjunto. Continuando, a Constituição Federal de 1988 prevê que, em caso de guerra declarada, poderá haver pena de trabalhos forçados? O que você acha? Está certo ou está errado esse item aí? Você acertou se você falou que ele está errado. A resposta para ele está lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição, que vai falar de algumas penas que são proibidas no Brasil. Olha o que ele diz. Não haverá penas, primeiro, de morte, salvo em caso de guerra declarada. Nos temos artigo 84, inciso 19. O artigo 84, inciso 19, diz que cabe ao presidente da República declarar guerra com o referendo, com a concordância do Congresso. Então, olha só, não haverá pena de morte no Brasil, exceto no caso de guerra declarada. No caso de guerra declarada, que o Brasil esteja oficialmente em guerra com outro país, pode ser adotada a pena de morte. Mas aí, claro, a lei tem que estabelecer quais hipóteses isso vai se aplicar. Mas em tempos de paz não pode haver pena de morte. Não haverá penas também de caráter perpétuo, nem de trabalhos forçados, nem de banimento. A pena de banimento é o exílio, o degredo, quando a pessoa é expulsa do país e não pode voltar mais. E também não pode haver penas cruéis. Veja que a Constituição traz exceção em relação à pena de morte que pode ser aplicada em caso de guerra declarada. Mas não faz a mesma exceção em relação à pena de trabalhos forçados. Portanto, o item está errado. Se no lugar de pena de trabalhos forçados a questão falasse em pena de morte, aí estaria correto. Porque a Constituição prevê que em caso de guerra declarada poderá haver pena de morte. Mas não é o que o item está dizendo, portanto, está errado. Próxima questão. Os direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos, pois que todos os direitos são passíveis de relativização e podem entrar em conflito entre si. O que você acha? Está certo ou está errado esse item aí? Esse item está tchan, tchan, tchan. certo. Olha, nenhum direito é absoluto. Aliás, a gente sabe isso desde criança, talvez não com esses termos, mas é possível que seu pai, sua mãe, sua avó falasse para você, olha, filho, a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Já ouviu essa expressão, não é? Ou seja, todos nós temos direitos, mas os nossos direitos eles encontram-se limitados pelos direitos dos outros. Isso é importante para que possa haver uma convivência entre as pessoas. Então, não existe direito absoluto. Por exemplo, nem o direito à vida é absoluto. Se você tira a vida de alguém, o Estado, se fosse admitido a pena de morte, ou a própria pessoa que você tentou tirar a vida, pode tirar a sua vida e não ser punido? Pode, porque a pessoa estará agindo em legítima defesa. E o Estado, no caso do Brasil, vimos que pena de morte só no caso de guerra declarada, mas se for admitido, o Estado está exercendo regularmente o seu direito. nem o direito à vida ele é absoluto. Direito à liberdade também não é absoluto. Se você praticar um crime, você pode ter a sua liberdade restringida. O direito à propriedade não é absoluto. Se a propriedade não cumprir a sua função social, a pessoa pode ser desapropriada e por aí vai. Então, os direitos fundamentais não são absolutos e todos eles são passíveis de relativização e podem entrar em conflito entre si. E aí, nesse caso, deve-se procurar preservar o máximo possível dos direitos. mas, claro, vai ter que fazer um sacrifício de um, às vezes, em prol do outro. Por exemplo, você tem direito de ouvir música? É. Só que o seu vizinho também tem direito ao silêncio, à quietude, direito ao sossego. Então, como é que concilia isso? Você pode ouvir música até um determinado limite, desde que você não perturbe os seus vizinhos. Aí, ok, não tem problema. Então, veja que você está procurando conciliar esses dois, que são dois direitos que estão entrando em conflito. Alguém quer fazer festa e o vizinho não gosta de festa, quer sossego, ok. Pode fazer festa até determinado horário, por exemplo, desde que não produza também ruídos acima de determinados decibéis e por aí vai. Certo? Próximo item, próxima questão. Está lá. Os analfabetos não podem registrar-se como eleitores. O que você acha? Está certo ou está errado esse item? Até já falei um pouquinho sobre isso lá, respondendo outra questão. O item, ele está, tchan, 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 errado. Muito bem. Olha o que diz o artigo 14, parágrafo 1º da Constituição. Ele vai falar dos eleitores obrigatórios e os eleitores facultativos. O alistamento eleitoral e o voto são, primeiro, obrigatórios para os maiores de 18 anos. É aquilo que a gente sabe também. Desde que termina a adolescência, fez 18 anos, além de responder por eventuais crimes, também passa a ser obrigado a votar. É isso? Então, como regra geral, tem mais de 18 anos e é obrigado a votar. Agora, tem três categorias de eleitores que são facultativos, não são obrigados a votar, votam se quiser. Mesmo que tirem o título, não são obrigados a votar em todas as eleições, que são os analfabetos, que está aqui, por isso que o item lá está errado, porque eles podem se registrar assim como eleitores, os maiores de 70 anos e quem tem entre 16 e 18 anos. Esses três aí votam se quiserem. Então, o item está errado porque ele diz que os analfabetos não podem registrar-se como eleitores. Podem. Só que eles não podem ser candidatos. Se o item dissesse que os analfabetos não podem registrar-se como candidatos, aí estaria certo. Mas, como eleitor, não há vedação, são eleitores facultativos. Próxima questão. Diz o seguinte, brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados? O que você acha? Está certo ou está errado esse item? Você acertou. Se você falou que ele está, tcham, 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 Brasileiro naturalizado não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, só brasileiro nato. Onde está isso, professor? Lá no artigo 12, parágrafo 3º, que vai trazer para a gente quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Estão lá. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República. Aí, de presidente da Câmara, de presidente do Senado e de ministro do STF. Esses quatro primeiros aqui, eles se justificam pela linha sucessória do presidente. Por quê? Se o presidente estiver ausente, quem assume a condução do país? O vice-presidente. Se o presidente e o vice-presidente estiverem ausentes, quem assume? O presidente da Câmara dos Deputados. Se o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados estiverem ausentes, quem assume? O presidente do Senado. Se o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado estiverem ausentes, quem assume? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, esses quatro primeiros se justificam aí a sua exclusividade de ocupação para o brasileiro nato pela linha sucessória, para evitar qualquer risco de que um brasileiro naturalizado ocupe, ainda que temporariamente, a presidência da República. E por que esse medo, professor? Porque a gente sabe, o brasileiro naturalizado, eu falo que o brasileiro naturalizado normalmente ele ama mais o Brasil do que o brasileiro nato, porque o brasileiro nato é o brasileiro nato que nasceu e escolheu. O naturalizado escolheu tornar-se brasileiro. Então, ok, o cara gostou do Brasil, gostou aqui do povo brasileiro, gostou da nossa música, da nossa cultura, resolveu se tornar brasileiro. Mas é claro que ele também está ligado, ainda por fortes laços, com o seu país de origem. Sabe aquela história? Sei lá, o cara veio da Itália, ele mora aqui no Brasil, se naturaliza o brasileiro, mas na Copa ele não sabe se torce para o Brasil ou pela Itália. Ele está sempre ligado, claro, às suas origens. Então, poderia haver algum conflito de interesse se esse brasileiro naturalizado ocupasse o cargo de presidente da República. Então, por isso que a Constituição determina que esses quatro primeiros cargos serão ocupados por brasileiros natos. Veja que, no caso do STF, a vedação não é só que ele seja presidente, a vedação é que ele seja ministro, ele não pode ocupar nenhuma cadeira dentre as onze do STF. Já, ele pode ser, o brasileiro naturalizado, pode ser deputado federal? Pode. Pode ser senador? Pode. Porque ele não pode ser presidente da Câmara nem do Senado. Também é cargo privativo de brasileiro nato. Os membros da carreira diplomática, porque eles vão representar o Brasil perante outros países. Então, é importante que eles tenham o coração verde e amarelo desde criança, está certo? Eles sejam brasileiros natos. oficiais das Forças Armadas também, para ser oficial, não para ser membro de Forças Armadas. Já vi questão de prova, perguntando se para ser membro das Forças Armadas precisava ser brasileiro nato. A resposta é não. Porque o oficial tem cargo de comando. Aí sim tem que ser brasileiro nato. Isso daqui o Brasil acabou aprendendo na prática, duras penas, com a independência. Quando o Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, nem todo mundo aceitou de boas. Até porque havia muitos portugueses que moravam aqui que estavam ligados, ainda por um juramento de fidelidade, à coroa portuguesa. E, nessa época, praticamente todos os oficiais, não digo praticamente todos, mas uma boa parte dos oficiais da Marinha e do Exército, naquela época não tinha aeronáutica ainda, havia não que tinha sido inventado, mas da Marinha, da Aeronáutica e do Exército eram oficiais portugueses. E quando o Dom Pedro I falou que a partir de hoje o Brasil está independente de Portugal, nem todos aceitaram isso de boa, não. Tanto é que houve casos de fragatas da Marinha brasileira que se voltaram contra a cidade do Rio de Janeiro e começaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, entendendo que o Dom Pedro I estava sendo um rebelde ali sem causa. Então, para evitar que isso ocorra, novamente, a Constituição determina que, para ser oficial das Forças Armadas, tem que ser brasileiro nato, não pode ser brasileiro naturalizado. E para ser ministro de Estado da Defesa. Por quê? Porque o ministro da Defesa é o chefe maior das Forças Armadas. O chefe maior é o presidente da República. Ele é o chefe das Forças Armadas. Então, se para ser oficial das Forças Armadas precisa ser brasileiro nato, muito mais para ser ministro da Defesa. Veja que eu já vi questão de prova, maldosa, perguntando se para ser ministro das relações exteriores tinha que ser brasileiro nato. Por que eu digo que é maldosa? Porque, pela lógica, precisaria ser. Por quê? Porque, para o cara ser da carreira diplomática, ele precisa ser brasileiro nato, muito mais para ser ministro das relações exteriores. Só que a Constituição não coloca isso aqui entre as hipóteses de cargos ocupados por brasileiros natos. São só esses aí que você tem que guardar que estão no parágrafo 3º do artigo 12. E aí, por isso, o item está errado, porque ele diz que brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de presidente da Câmara. Próxima questão. Entidade sindical constituída há menos de um ano e sediada em município da Federação tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletiva a fim de garantir o direito líquido e certo de seus filiados que tenha sido lesado por ato de autoridade da Administração Fazendária Federal? O que você acha? Está certo ou está errado esse item? Você acertou, se você falou que ele está. Certo. Onde é que está a base para isso, professor? Lá no artigo 5º, inciso 70 da Constituição. Fala sobre o mandado de segurança coletivo. Dizendo o seguinte. O mandado de segurança coletivo... Primeiro, o que é o mandado de segurança coletivo? É aquele no qual alguém entra com o mandado de segurança representando várias pessoas. Numa ação só, eu tenho várias pessoas sendo representadas. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por... Primeiro, partido político com representação no Congresso. Então, um partido político que tem eleito pelo menos um deputado ou um senador. E segundo, que é o que vai interessar para a gente, ele também pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Não é, professor? Está aqui, está errado o item, então. Porque ele está falando, no item está dizendo que a entidade sindical tem menos de um ano. E aqui está falando que tem que ter mais de um ano. Tomem cuidado. Esse requisito aqui, de estar em funcionamento há pelo menos um ano, aplica-se somente à associação. O STF já decidiu isso. Por quê? Vamos fazer uma análise gramática, uma análise semântica aqui. Diz o seguinte, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e não legalmente constituídas. Se estivesse se referindo às três, estaria no plural, está certo? Então, isso aqui no singular indica que está se referindo só à associação. E em funcionamento há pelo menos um ano também vai estar se referindo só à associação. Então, o sindicato pode sim ter menos de um ano e entrar com o mandado de segurança coletivo. Já a associação, não. Muito bem. Próxima questão. Os direitos constitucionais da pessoa presa incluem o direito à identificação dos responsáveis pela prisão, o direito ao silêncio e o direito à assistência da família e de advogado. O que você acha? Está certo ou está errado isso daí? Você acertou. Se você falou que está certo, né? Eu não sei se você assistiu filmes policiais o suficiente, mas está certo. Isso tem base constitucional. Está lá no artigo 5º, incisos 63 e 69 da Constituição, que diz o seguinte, Aliás, 63 e 64. Está errada a numeração em cima. 63 e 64. O 63 diz O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e de advogado. Então, o preso, o acusado, ele não é obrigado a depor, seja perante o delegado de polícia, seja perante a autoridade judiciária. E isso não pode ser usado contra ele. O juiz não pode dizer. Tendo em vista que o réu teve a oportunidade de se manifestar e defender estas acusações e restou-se silente, portanto, isso é prova de culpa. Não. Ele tem o direito de ficar calado. É verdade, né? Que é meio estranho. Se a pessoa não sabe ficar calado, ok. Mas ele tem o direito para não falar nada e não se comprometer. Certo? E é assegurada também a assistência da família e de advogado. A família, quem ele indicar, né? E advogado aqui, se ele não tiver dinheiro para pagar um advogado, como a gente vê nos filmes americanos, né? Diz o Estado, vai providenciar um para ele. Certo? Porque todos têm direito aí o advogado. O que mais? O preso tem direito também à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Isso aqui é importante, né? Para que possam ser coibidos eventuais abusos que possam ocorrer aí. Então, se está correto, está certo a questão 22. Próxima questão. Os servidores públicos, sejam eles civis ou militares, possuem direito à greve. O que você acha? Está certo ou está errado essa afirmação? E citem. Você acertou, se você falou que ele está errado. Professor, você não acabou de falar agora há pouco que o servidor público pode fazer greve? É. Mas só o servidor público civil, tá? O servidor público militar, ele é proibido de realizar greves, por lei. E o STF já confirmou que essa proibição é constitucional. Então, só o servidor público civil é que pode realizar greve. E aí tem que ser nos termos de lei específica. Como essa lei ainda não foi aprovada, o STF, então, ele julgou o mandado de junção para dizer que, enquanto essa lei não for aprovada, vai ser aplicada a greve do servidor, uma lei que se aplica a serviços essenciais da iniciativa privada. Próxima questão. Diz o seguinte. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, equiparam seus brasileiros naturalizados, ainda que não requeiram a nacionalidade brasileira. O que você acha? Está certo ou está errado esse item aí? Ele está errado. Professor, mas a Constituição não diz isso? Algo parecido? É, diz algo parecido, mas não diz isso. Está certo? Vamos ver o que a Constituição diz. Está lá. Está no artigo 12, inciso 2º da Constituição, que diz o seguinte. São brasileiros naturalizados. Primeiro, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Essa primeira parte não vai interessar na questão, mas vamos ver isso daí. Então, para alguém ser naturalizado brasileiro, ele tem que atender os requisitos da lei. Quando a Constituição fala, na forma da lei adquira a nacionalidade brasileira, está dizendo, tem que preencher os requisitos da lei. E aí tem que requerer também a nacionalidade brasileira. Cara, claro, né? O Estado não vai estar aqui, sua nacionalidade sem você pedir. Essa é a regra para a maioria dos que se naturalizam brasileiros. Aí a lei vai estabelecer requisitos. Por exemplo, tem que ter trabalho aqui no Brasil, tem que ter um endereço fixo, tem que falar português e por aí vai. Agora, se a pessoa vier de um país que já fale português, como, por exemplo, Portugal, Angola, só se exige que ele more aqui por um ano e tenha idoneidade moral. E aí, ele requerendo, sempre tem que requerer, ele vai se tornar um brasileiro. Só que o que vai interessar para a gente é a linha B, que diz o seguinte, que são brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes aqui no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, um estrangeiro que mora aqui no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, a professora nunca pode ter saído nem para visitar os parentes dele lá fora? Pode. Ele só não pode ter mudado a residência. Se ele mora aqui no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não tem condenação penal, ele pode pedir a nacionalidade, a naturalidade brasileira, mesmo que não preencha os demais requisitos da lei. Então, sei lá, um coreano que mora aqui no Brasil há 20 anos, mora aqui, tem emprego aqui, produz aqui, e não tem condenação penal, mas ele não conseguiu aprender essa língua difícil que é a língua portuguesa. Ele pode pedir a sua nacionalidade brasileira sem problemas. E qual que é o erro da questão, então? Está lá. Porque ele diz aqui, ainda que não requeiram a nacionalidade brasileira, eles têm que requerer, eles têm que pedir. E, por fim, chegamos aqui à nossa última questão, que diz o seguinte, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que seja concedida permissão por autoridade competente. O que você acha? Está certo ou está errado esse item aí? Ele está, tchau, 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 Ué, professor, ele está errado porque as pessoas não podem se reunir em locais públicos? Não, não é isso, não. Olha o que diz o artigo 5º, inciso, na verdade está errado em cima, artigo 5º, inciso 16, ele diz, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Aí a Constituição está falando do direito de reunião, que é essencial também em uma democracia. Por quê? Porque em uma democracia você pode fazer grandes manifestações, por exemplo, políticas, e isso é feito onde? Em locais abertos ao público. E aí não precisa pedir autorização, não, para a prefeitura. Não. Porque senão o governante de plantão, se fosse lá um ditador, ele não concederia autorização. Então, o local é público, eu não preciso pedir autorização. Só que tem algumas condições que eu tenho que obedecer. Primeiro, tem que ser uma reunião pacífica, tanto na sua declaração como na sua ação. Então, por exemplo, se duas gangues falam que vão se reunir em um determinado local para fazer uma guerra acampal, é claro que isso pode ser impedido. Ou, às vezes, não é assim tão expresso. Por exemplo, as duas grandes torcidas rivais resolvem que, após o jogo entre os seus clubes, eles vão reunir todos os torcedores na frente do estádio para uma grande confraternização. A gente sabe que isso não vai funcionar. A gente sabe que vai dar pau, vai se quebrar pau. Então, essa reunião também pode ser impedida, ainda que se alegue que ela é pacífica. É claro, não estou falando da diretoria dessas torcidas uniformizadas, ok, que pode ter aí o mínimo de civilidade. Estou falando de uma turba, e às vezes de milhares de pessoas que vão sair depois de um jogo, às vezes xingando o juiz, xingando a mãe do juiz, não vai dar certo eles se reunirem logo após o jogo. Então, isso pode ser impedido. A reunião tem que ser sem armas também. E aí não precisa de autorização, mas não podem frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, se alguém já avisou que vai se reunir ali, não pode outra pessoa vir depois. Sendo apenas exigido, prévio aviso à autoridade competente. Veja, aviso é diferente de autorização. O grupo não precisa pedir para o prefeito, prefeito, posso me reunir em tal local? Ele não precisa fazer isso, ele vai dizer, prefeito, a tal hora, tal dia, eu vou me reunir com o meu grupo em tal local. E aí o prefeito só vai ver se cumpre os demais requisitos. Primeiro, se não tem nenhuma outra reunião agendada para o mesmo local, se a reunião vai ser pacífica, se as pessoas estarão desarmadas. Então, o direito de reunião, ele prescinde, ele não precisa de autorização. Só exige-se um prévio aviso à autoridade competente. Para que ela, primeiro, verifique se já não tem outra reunião marcada para o mesmo local, para aquele mesmo momento, e também para que tome as providências necessárias para impactar o mínimo possível a vida das pessoas que moram ali perto. Muito bem. Então, com isso, nós corrigimos aqui as 25 questões que eu trouxe para você de direito constitucional da SESP sobre direitos e garantias fundamentais. Claro, pessoal, direitos e garantias fundamentais é um dos assuntos mais longos, o assunto mais longo que nós temos em direito constitucional. Aqui foi só para trazer aqui uma amostra para você de como isso tem sido cobrado aí em provas. Está certo? E aí, lembrando, se você chegou depois, não se esqueça aí de dar o seu like de se inscrever no nosso canal. E também, lembrando que no dia 15 de setembro, reiniciaremos as nossas aulas ao vivo, pelo Qualis. Nós teremos as disciplinas de administração financeira orçamentária, ou orçamento público, auditoria, direito empresarial, e também matemática financeira e estatística. Só que corra que as vagas são limitadas. As aulas serão pelo Zoom, então você vai assistir da sua casa, no horário da aula certinho, sem precisar se deslocar, mas as nossas vagas são limitadas para que justamente possa o professor dar uma aula adequada para que os alunos possam participar. E quem se inscrever até o dia 14 agora, corre lá, vai ter direito também a 10% de desconto. É só entrar no nosso site e fazer a sua matrícula. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima!